Tem papai estourado, negão! Vambora! Vai! Papai Zé! Gravado a Sampras! Gravado tudo, negão! Alô, alô, tome o pé de luz! Em nome de Sambandaria, São Paulo, já que me investe em casa no Celso, Salão Jota Celso! E se junto com a amiga, me vou entrar pra casa, na geladeira pega a catuada, e depois o escorte, ela vem com a animada, e sabendo que você é maquiada, então para, já pode ficar até lá, tem não repara, que a casada bagunçada, se tá travada, que com o MJ ela destrava, ainda mais que tu tem que ver de safada, a doce é uma criança, daqui a pouco chegou aí, aproveitado que o esquema vai embrasado, 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 pra todo o Brasil, papai, ele vai abrir o que? Esse inferno, tem seu inferno, ele vai abrir o que é o supermercado. O meu, 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 de um top perfume, perfume, perfumes e cortados, choice variedades. Cobrinha, só fazia, só fazia aí, a nossa... tchau, 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 Abraço, abraço, beijo, beijo pra quem? É pra vocês, tá?